Hello meus babies, tudo bom com vocês? Eu tô muito postadeira, semana passada eu postei vídeo, essa semana já tem vídeo de novo A gata tá ficando frequente aqui nesse canal, então ó, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho Essas coisas tudinho aí que tem que fazer E me siga nas outras redes sociais, tá? No Instagram, no TikTok, que eu posto muito lá também, tá? Quando eu não tô aqui, eu tô lá, mas eu sempre tô em algum lugar Óbvio, né? Porque eu morri Gente, vocês estão preparados por que vai acontecer hoje aqui nesse canal? A gente vai testar a maquiagem, a gente não, no caso só eu, porque só tem eu aqui, mas você vai assistir daí Eu comprei as maquiagens da Júlia Peixoto com a... Calma aí, gente, deixa eu virar aqui o negócio Tem que virar, cuidado, porque senão quebra Da Face Beauty com a Júlia Peixoto Eu tava passando essa lá no meu Instagram Aí teve a Semana da Beleza, em São Paulo, acho que é isso Eu acho que é assim que fala E aí eu vi um monte de blogueira postando E eu vi que tinha uns lançamentos lá dela Aí eu entrei lá no site e tinha um kit que eu comprei Eu não sei se nessa caixa aqui vai vir os lançamentos Mas eu espero que sejam os lançamentos Mas se não for também a gente vai testar E esse é só o primeiro de vários vídeos testando maquiagem que eu quero trazer aqui pro canal Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo Traz mais vídeos testando maquiagem Porque, sério, eu adoro maquiagem Maquiagem e cabelo é as coisas que eu mais gosto no mundo Então, vamos abrir essa caixinha Agora a gente tem que procurar uma tesoura Porque assim, eu coloquei... Arrumei tudo pra gravar o vídeo E esqueci que eu queria precisar de uma tesoura pra abrir isso aqui Tentei, a blogueira de vocês não sabe onde tem uma tesoura Então a gente vai tentar abrir com isso aqui Vamos ver que vai dar certo Tem tipo... Vou tentar tampar aqui pra não aparecer meus dados E não vi ninguém na minha casa me sequestrar A gente vai abrir assim Eu acho que eu vou pegar uma faca Pera aí, gente Agora com a faca vai Agora a gente vai abrir esse negócio Eu tenho medo... Eita, eu enfiei a faca assim com uma força Que eu fiquei com medo de ter furado algum produto Ah, não, gente Ai, que coisa fofa Vem outra caixinha da Júlia E aí eu com a faca cortei Mas acontece, né, gente Acontece até nas menores de família Agora... Ó, vamos ver Nossa, gente Eu já amei porque a faca é linda Não é... Não é... Como é que o povo fala, gente Não é publicidade, tá? Não é publi Mas poderia ser Face build Júlia Peixoto Me mande mais maquiagem Júlia Peixoto By face build profissional Vem assim na caixinha, ó Cuidado, essa embalagem está carregada com muito amor Gente, eu achei muito fofo Eu amo coisas fofas Eu não tô conseguindo nem abrir, gente Dois mil anos depois Meu Deus Mulher de Deus Júlia Júlia Como que é abrir esse negócio aqui? Será que eu tenho que cortar? Não vai não, gente Por onde eu tento abrir aqui, ó Não vai O que é isso? Gente, eu acho que é pra... Gente, é só fazer isso aqui, ó Ah Gente, é muito lindo Peraí que eu vou mostrar de pertinho pra vocês Vamos lá, meus amores Agora vem de pertinho Cada um dos produtos Ele vem nessa caixinha aí Que eu até virei E tem um papelzinho Com o nome da Júlia Júlia Peixoto Eu não sei falar direito o nome da marca Enfim, aí é um ácido hialônico Que é um serum E aí vem a paleta Ela vem envolvida aí Nesse papel bolha Pra não quebrar, né Durante o caminho E ela vem realmente intacta Gente, é muito fofo essa paleta Ela tem Esse... Esse plástico Vem no plástico, gente Mas eu abro pra vocês Depois mostro, tá? E aí a gente tem a base, tá? Que é a alta cobertura Um batom mate Que eu peguei nesse tom aí E o gloss O gloss Ele é aquele gloss com brilho, sabe? Puxado pra um dourado E veio outro serum Que é um serum hidratante, tá? Então veio de ácido hialônico E hidratante Um pó banana E um iluminador, tá? E por último Um delineador No total, gente Vieram nove produtinhos Pelo valor que tá aí passando na tela Bora lá começar A base, gente Ela vem assim Gente, eu tô tão feliz De estar testando maquiagem Aqui no canal Que eu sempre assisti essas resenhas E eu sempre quis gravar, né? Mas nunca tive um mono Pra comprar as maquiagens É uma base líquida mate De alta cobertura Vegana, tá? Vamos ver se ela tem algum nome especial Não, é base mesmo Babies A base, ela vem assim Nessa embalagem Eu particularmente gosto dela Porque dá pra usar Até a última gota da base, tá? E a minha cor foi a 09 Vamos ver se eu acertei no tom Ué, gente Ah, tá Ah, tá Tem um lacre aqui, Sarah Ah, não Eu acho que eu errei no tom Nossa, errei feio Vou aplicar aqui na minha Palma da minha mão Pra vocês verem Ah, não, gente Eu acho que eu acertei Pera aí Que a gente vai descobrir agora Vou passar aqui a base Pra vocês verem Ela promete ser uma alta cobertura Então vamos ver se essa quantidade Vai dar pra passar assim Na metade do rosto todo E eu não vou precisar Passar outra camada Porque se diz ser alta cobertura Eu tô achando ela fininha Pra ser alta cobertura Ó Gente, eu acho que eu acertei sim No tom, ó Gente, ela é bonita essa base Ela fica bonita na pele Gente, esse é o meu lado do rosto Que tá com a base E esse é o lado do rosto Que tá sem a base Olhando assim pra câmera Eu gostei Tá super aprovado Ela realmente cobriu, gente Cobriu todas as minhas manchinhas Olha Ah, não, gente Pera aí Eu esqueci do principal O serum Então vamos tirar essa parte aqui Da base E vamos colocar o serum E depois a gente vai aplicar a base Ai, que menina burra Agora sim, gente Vamos começar pelo passo certo da maquiagem Porque tem serum Veio serum, tá? No kitzinho E vieram dois Um de ácido hialurônico E o outro é um serum facial hidratante, ó O primeiro serum é de ácido hialurônico Que auxilia, gente Na redução de rugas E de linhas de expressão E temos também o segundo Que é o hidratante Então depois de prevenir várias coisas Ainda hidratante A gente Eu não sei se pode usar os dois Mas como vê os dois Eu vou usar os dois Qual será que a gente usa primeiro? Mamãe, mandou Eu escolhi esse daqui Mas como eu sou teimoso Eu escolhi esse daqui Ácido hialurônico ganhou Ó De um lado do rosto Do outro Que cheiro é esse? Eu não sei de que que é Não tá vindo na minha cabeça Mas tem um cheirinho bom É tipo lavanda Sei lá, gente Detergente Aquelas que tem cheiro de detergente Não, falando sério Tem um cheirinho bom mesmo Tô gostando, hein Agora vamos pro próximo Que é o serum hidratante Gente, tudo eu quero rasgar Eu não sou delicadinha Na minha época A gente chamava isso aqui De lágrimas de unicórnio Eu vi as blogueiras usando Gente, era meu som E naquela época Tipo assim Acho que era 2018 Eu não sei, não lembro Só as blogueiras que tinha E era tipo da Farsalha Era muito caro Aí depois eles inventaram Uns baratinhos aí E a gente usa Mas eu acho que até hoje Da Farsalha é muito caro Eu nem sei se é assim Que fala Farsalha Mas tudo bem Assim ficou minha pele Com os cérebros Eu senti que deu um vício Sabe? Uma calidade atada mesmo Depois eu vim de novo Com a base, gente Agora do jeito correto Depois dos serums, né E eu gosto de aplicar Com o pincel Tô aplicando só de um lado Pra gente fazer a comparação Depois que eu aplico com o pincel Eu gosto de vir com a esponjinha Gente, porque Ela dá um acabamento E tira o produto Que tá acumulado Em algum lugar E deixa uniforme Sabe? Na pele E só de um lado Pra vocês verem a diferença O fundo da minha pele Ele é amarelado Mas ele também é um pouco vermelho Então é difícil pra mim Às vezes acertar No tom da base Mas eu acho que Até que foi Depois que passar o contorno Corretivo Essas coisas tudo Vai dar certo É uma base realmente De alta cobertura Porque aqui só tem Uma camada Realmente cobriu Tudo Minhas espinhas Tudo Não tem nada Nenhuma mancha Só que Ela não é aquela base Que tipo assim Tô sem base E tá bonito Ela é realmente Pra dar aquele efeito rebocão Mas eu já esperava Isso por ser Uma base de alta cobertura Agora a gente vai fazer Aquele testezinho Com papel higiênico Pra ver se vai Transferir Ó gente Ela transferiu um pouco Isso eu não gosto Porque base que transfere Onde você encosta Você suja Mas ela transferiu Não foi muito assim Mas Na verdade Acho que foi muito sim Eu tô parecendo um defunto Mas tudo bem Nesse kit gente Que eu comprei Não veio corretivo Estou triste Estou triste Eu ia usar um corretivo meu Mas como eu falei Vai ser só maquiagem da Julia Não vamos misturar as coisas Então eu não vou usar corretivo Mas eu usaria um corretivo aqui Principalmente pra fazer iluminação E tudo mais Mas assim Da base gente Eu gostei Eu achei ok Ficou bonito na minha pele Comentem aqui Se vocês O que vocês acharam Porque eu achei legal Agora gente Já vamos pular direto Pro pó solto Porque é o que tá tendo Então a gente vai no que tá tendo Entendeu Não tem corretivo Então Eu tô chorando Não tô chorando Mas vamos seguir nossa vida aqui Vamos na fé de Deus Que vai dar certo Esse é o pó banana da Julia Não sei se tem outros tipos de pó solto Mas no site eu só vi Esse pó banana Tá Ó gente Uma dica pra pó solto Você fecha a tampa Bate aqui assim Depois você volta Bate aqui assim E pronto O pó Vai ficar aqui Acho que todo mundo já sabia Dessa dica Mas tudo bem Se você sabia Você finge que não sabia Você vai ficar feliz Tá A maioria das pessoas Aplica pó com pincel Mas eu sou do contra Então vou aplicar com a esponja Porque minha mãe sempre me disse Que eu não sou todo mundo Então vou fazer diferente Vamos ver se esse pó banana Aqui vai me conquistar Porque eu não gosto de pó banana Pra pele negra Assim Não sei se é todas as meninas negras Mas Eu não gosto A minha pele Eu prefiro Nem o translúcido Eu prefiro O com uma corzinha Sabe Eu não acho que fica bonito Primeiro que o pó De banana que eu tinha Deixava minha pele amarela E o translúcido Deixava branca Só que não é aquele amarelo bonito E nem aquele branco bonito Era feio Ficava horrível Então por isso eu só uso Aqueles que tem Um pouquinho mais de cor Na testa E aqui embaixo Eu tô gostando muito De fazer isso Por que, senhora? Que você tá gostando De fazer isso? É uma ótima pergunta Não, gente Mas é sério É porque eu vou passar O contorno aqui E a gente selando aqui embaixo Fica com um acabamento Bem bonito Porque vai desenhando Seu rosto Vocês vão ver Quando terminar aqui No final Eu vou tá com o rosto Fininho Parecendo outra pessoa Vou deixar o pó agindo aqui E vou ver aqui O que mais produto Que a gente tem Porque eu acho Que a gente vai ter que Inventar umas coisinhas aqui A paleta vem envolvida Nesse papelzinho, gente E ela é completamente roxa, tá? Dentro dela tem espelho E possui seis tons, tá bom? São tons mais neutros Que dá pra combinar Com várias maquiagens Ó, gente Ó, gente A paleta dela É essa aqui Olhos de medusa Eu gosto Eu gosto Eu tô apaixonada Porque é muito tudo Muito, muito puntinho As embalagens São perfeitas Hum, gostei De me olhar Nesse espelho aqui, hein? Ó, tem um espelhinho Vem um marrom Rosinha Esse aqui Ele é Acorda esse pó aqui E aí vem esse Que é mais rosado Esse rosado Ele tem um brilhinho Tá vendo? Esse aqui E esse daqui Esse daqui eu acho Que eu vou usar Pra fazer uma sombra O que vocês acham Da gente meter um rebocão Aquela sombra de 2019 Que hoje em dia Todo mundo tá com a hater Mas que eu ainda gosto Eu tô lacrimejando O meu O pó tá fazendo lacrimejar, gente O que acontece? Não vem o contorno Mas a gente vai usar Esse tom aqui De sombra dela Pra contorno Porque quem não tem cão Caça com gato É isso aí mesmo Tô rezando Pra isso aqui dar certo Vamos vindo aqui Assim, ó Faz o O beijinho Um Um Gente, eu gostei Não ficou Tipo, super Do meu tom? Julia Você me perdoa Que você fez isso aqui Pra usar no olho Mas eu comprei Eu vou usar onde eu quiser E vai ser agora De contorno É isso aí, gente A gente tem que economizar Se é tudo pó Por que que eu tenho que comprar Um pó pro olho? Um pó pra bochecha? Um pó pro nariz? Não É tudo pó Eu uso o mesmo pó Do nada A Sara surtando aqui no vídeo Vou fazer um contorno No nariz também sim Porque já não tem corretivo Bem rente Rente o quê? Rente Essa Esse negocinho aqui Do meio Você tem que tentar Afinar ele o máximo Ai, Sara Por que que você tá fazendo isso? São os padrões Que a sociedade impõe Verdade, gente E eu quero seguir os padrões Eu quero ser padrão Porque é muito mais fácil Você ser padrão Do que você tentar Sei lá Não quero me aceitar Quero fazer rinoplastia Tô brincando, gente Vamos tirar esse pó Da nossa cara E vamos partir Pros outros passos Da maquiagem Gente, mas será possível Como eu vou falar mal De nada Dessas maquiagens hoje? Não, eu vou falar mal sim Mudei de ideia Pó banana Pro meu rosto Eu não gosto, gente Eu sinto que fica um branco Não é bonito Tá vendo, ó Eu não gosto disso Eu prefiro os pós solto Mas aquele pós solto Que ele tem um pouquinho Mais de cor, sabe Fazendo contorno Na testa Que eu não fiz, tá Tudo aqui Eu vou trazer um pouco Aqui pra bochechas Pra cá Pra testa Porém Não temos blush Não temos blush Mas vocês já entenderam Que é tudo No processo A gente vai usar Esse tom aqui Só que isso aqui Parece ser muito pigmentado Vamos ver Pigmentado não Então a gente vai tentar Usar como blush Passei um pouco no pincel Vou dar uma soprada Pra não ficar tão forte E aí a gente vai dar Batidinhas subindo Não vou fazer aquele blush Retorno Vou dar subindo Pra dar o lift Tá na pele Então bora lá Subindo Começar dando batidinhas Deu uma rosadinha Assim de leve Dá pra ver a diferença De um lado pro outro Tá vendo como levanta A gente tem que usar Maquiagem tudo Pra levantar o nosso olhar Não sei se no site Tem outros kits Eu vou me informar Que vem mais coisa Mas o kit que eu comprei Tipo se Máscara de rímel Não veio Máscara de rímel Máscara de cílios Não veio Corretivo Essas coisas São mais essenciais Pra mim Numa maquiagem Mas coisa pra sobrancelha Também Mas deve ter outro kit Que vem Ou eu não sei Se ela não lançou Esses produtos Mas eu achava Que esse kit aqui Já vinha tudo Porque eu já entrei No site lá Fui pegando tudo Que eu vi na frente Nem prestei atenção Pensei que vinha tudo Vou fazer só um marronzinho Simples com essa sombra Aqui ó E vai ser isso Marronzinho Feito assim Feito assim delineado Puxando pra cima Pegar esse aqui ó E vou com o dedo mesmo Aplicar no comecinho O delineador Gente é líquido Eu prefiro O delineador líquido E o aplicador dele É bem fininho Então facilita muito Na hora de fazer o delineado Principalmente pra quem é iniciante Eu gosto mais de alineado líquido Gente Eu não sei se vocês preferem Mais a caneta Mas eu gosto mais De alineado líquido Eles duram mais Tipo quando você passa Ele dura mais E eu sinto que fica mais forte também Não gostei do delineado Gente Olha Ele meio que vai abrindo Onde ele abriu Eu vou passar novamente Terminei o delineador O aplicador ele é fininho E fácil de aplicar com ele Mas o delineado em si Eu não gostei muito Eu acho que eu daria assim Um 7 Uma nota 7 Cílios eu vou aplicar Uma minha mesmo Ficar sem cílios Sem máscara A maquiagem vai ficar muito apagada Já deu um tchanzinho Né gente É melhor do que nada Sobrancelha eu não vou mexer Não vou Vou mexer sim Ai ai Essa parece Que tá com sobrancelha sim Passei uma sombra gente Que eu já tinha Essa velhinha Que assim É meu xodó Porque não dá pra ficar Com a sobrancelha sem nada No kit gente Veio esse batom E esse gloss Só que temos um porém Sarah não gosta de batom Eu não gosto de batom gente Eu já tentei gostar Mas é isso Por mim só um gloss tá bom Mas como a gente tá testando Eu vou passar aqui com você Os dois Só que não sei se esse batom aqui Vai dar certo com essa maquiagem Mas vamos Vamos na fé Esse é o batom gente Ele é líquido mate Tá E eu vou mostrar o aplicador Pra vocês Vou esperar secar Pra gente passar o gloss Esse gloss gente Ele é dourado Então assim Eu tô muito ansiosa Pra testar Porque ele é aquele gloss Que tem aquele efeito cintilante Sabe Será que por cima desse batom Vai ficar legal Porque o batom mate Deu um tchan Gente Já até soltei aqui Meu cabelinho Pra vocês verem O efeito que deu E aí eu tô esperando O batom secar Pra gente colocar o gloss Acho que já secou Gente Gente É realmente mate É porque meu olho já tá sujo Ó Dois dedos Ah mas meus dedos já estão sujos Ó Esses daqui que estão limpos O gloss eu peguei na cor dourada E ele vem do mesmo jeito Do batom O aplicador tá E ele é meio que cintilante Só que fica transparente Sabe Só que com brilho no fundo Ah não Gente Não gostei com gloss Eu prefiro sem Ah não Paguei minha língua Gostei sim Gente Ia me esquecendo disso aqui Como que eu ia me esquecer De isso aqui É o iluminador da Júlia Esse é o iluminador Ele segue o mesmo design Do pó solto E ele é um rosê Sabe Que iluminador lindo Principalmente pra pele negra Não fica tipo assim Forte Fica bonito Sabe E foi esse gente O vídeo As minhas considerações finais Eu amei as maquiagens da Júlia É tudo muito fofo As embalagens Não tem o que falar É tudo muito original dela Você viu uma coisa roxa Você já lembra da Júlia Então assim Todo sucesso do mundo pra ela Ela já é um sucesso né E Eu com certeza Eu vou comprar mais Eu quero comprar os restos dos produtos Pra testar aqui Junto com vocês Que ficou faltando Tipo Rímel Corretivo Blush Várias outras coisas Tchau Tchau Tchau, tchau.